Um banco não é feito só de cálculos e números. Os projetos apoiados pelo Banrisul são a prova disso. Porque a gente sabe que é preciso multiplicar as boas iniciativas, dar crédito aos sonhos das pessoas e depositar esperança em dias melhores. Investir nas artes, nos esportes, no bem-estar, rende sorrisos, oportunidades. Rende uma vida melhor para todos. Em cada apoio que o Banrisul oferece, fica a certeza de que somos muito mais do que uma instituição financeira. E de que a nossa conexão com os gaúchos não tem limites. Banrisul. Nossa conexão transforma. A MostraTec tem o patrocínio do Banrisul, da Petrobras, do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Conta com o apoio do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, da FENAC e da Prefeitura de Novo Hamburgo. É uma realização da Associação de Pais e Mestres da Fundação Liberato, do SEBRAE, da própria Liberato, do Governo do Estado do Grande do Sul e da Secretaria da Educação. Solicitamos mais uma vez que as autoridades tomem assento para darmos continuidade à cerimônia de abertura. Muito obrigado. Anunciamos a presença na plateia do representante do Secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, o Sr. Inácio Arruda, representando ele, o Sr. Carlos Wagner Costa Araújo. A secretária adjunta da Secretaria de Estado da Educação, Sra. Stephanie Renkin Eschereschi. Secretário adjunto da Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Sr. Rafael Ayubi. Deputada Federal, Dayana Santos, representando a Frente Parlamentar de Ciência e Tecnologia. O presidente do Conselho Técnico Deliberativo da Fundação Liberato, Sr. Nemauro Oscar Walber. O diretor executivo da Liberato, Sr. Ramon Fernando Hans. O diretor-superintendente do SEBRAE-RS, Sr. André Godoy. Representando a Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, suboficial José Edilon Ribeiro dos Santos. Chefe do Primeiro Centro de Geoinformação do Exército, Coronel Engenheiro Militar Marcos Fabiano da Silva. Presidente do Conselho Federal dos Técnicos, Sr. Solomar Pereira Roquemba. Presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, Sr. Luiz Antônio Castro dos Santos. Diretor-Presidente da FENAC, Márcio Jung. Representando o Banrisul, o presidente do Banrisul, Sr. Fernando Lemos, anunciamos Tiago Junqueira de Lima. Presença também da Secretária Municipal de Educação de Novo Hamburgo, Sra. Maristela Guacelli, da Presidente da Associação de Pais e Mestres da Liberato, Sra. Marlise Policastro Panazolo. Da Coordenadora Regional de Educação da 2ª Coordenadoria, Sra. Iliane Bravo. A Gerente de Políticas Públicas do SEBRAE, Sra. Janaína Zago Medeiros, do Gerente Regional do SEBRAE, Marco Aurélio Copetti. Representante da Unicinos, Professor Lúcio Prade. Representante do Reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Professor Júlio Reck. A Reitora Substituta, Professora Tatiana Weber. Reitor da Universidade Fevali, Sr. Kleber Prodanov. Virador Ricardo Ritter. Representantes da BRIC Emerson da Costa, Silva e Muriel Schilling. Presidentes da ACI, atual e eleito, Srs. Diogo Carlos Loic e Robson Oscar Klein. Presidente do Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio do Rio Grande do Sul, Sr. César Augusto Silva Borges. Vice-Presidente de Educação e Cultura da ACI, Sra. Cristine Schneider da Rocha. Coordenadora de Programas Sociais do Sicrede Pioneira, Sra. Aline Cossu Martinelli. Presidente Executivo do IBTEC, Sr. Valdir Soudi. Representando a vereadora Tita, Sra. Alessandra da Rosa. Diretor-Presidente do Grupo Editorial Sinus, Sr. Mário Gusmão. Diretor também do Grupo Sinus, Eduardo Gusmão. Demais presidentes dos Conselhos Regionais dos Técnicos, diretores e representantes de instituições que oferecem prêmios nesta edição da Mostra TEC, representante de escolas dos estados e países aqui representados. Senhores presidentes e diretores de fundações, autarquias, empresas e entidades de classe, orientadores e alunos finalistas, servidores da Fundação Liberato, representantes do Grêmio Estudantil, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Para darmos início, então, aos pronunciamentos, convidamos neste momento o diretor executivo da Fundação Liberato, Sr. Ramon Fernando Ramos. Ilustríssima senhora prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Dauti. Ilustríssimo senhor Carlos Araújo, representando aí o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Ilustríssimo senhora secretária, adjunta de educação, Stephanie Eschereschi. Em nome de vocês, dessas autoridades, saúdo a todas as autoridades que estão presentes aqui. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos os estudantes, professores e colaboradores presentes, vindo de todos os estados do Brasil e de países visitantes. Hoje, se inicia a maior feira de jovens cientistas da América Latina. Para termos uma ideia do que isso significa, acho interessante colocar alguns números. Muitos estão rodando aqui, mas podemos detalhar, por exemplo, que estão aqui nesses pavilhões em torno de 3 mil estudantes pesquisadores. 3 mil estudantes pesquisadores ficando os três dias imersos neste ambiente. Em torno de mil professores, que são os orientadores desses alunos. Temos representados aqui 22 estados da federação e mais o Distrito Federal. 15 países visitantes. em torno de 165 cidades representadas pelos seus alunos. Em torno de 424 escolas públicas e 251 escolas privadas. apresentando projetos de diferentes áreas do conhecimento. É a educação, a ciência e a tecnologia reunidas durante três dias. Diferentes culturas que se encontram neste momento. E a gente sabe que esse momento inicia na sala de aula. quando os estudantes começam as suas pesquisas lá junto com o professor. Estimamos que, para termos aqui 785 projetos, mais de 65 mil estudantes fizeram pesquisas. Ou seja, estudaram por conta própria. Buscaram a informação. É o processo ensino-aprendizagem de forma prazerosa e gratificante. E motivadora. E é o que discute-se sempre na educação. Alunos motivados a pesquisar, aprender a aprender. Temos aqui jovens de grande valor. Que estão, através da ciência, e, através da educação, buscando caminhos e possibilidades. Utilizando a metodologia científica para resolverem problemas. Importante também destacar que, além da apresentação dos projetos, também acontece na Mostratec a competição e mostra de robótica. Logo na entrada da feira. E também teremos aqui a Olimpíada Municipal de Xadrez, trazido pela nossa Secretaria de Educação Municipal. Vai acontecer na quarta-feira. Também está acontecendo o Seminário Internacional do Ensino Tecnológico, em conjunto com o projeto Ser Educação do Jornal NH. E, também, ocorreu hoje de manhã, abrindo a feira, o Fórum Municipal para os professores da rede municipal. Um grande evento no andar de baixa. Tivemos aqui mais de 2.400 professores envolvidos nessa manhã. Um evento da Prefeitura de Novo Hamburgo. E aí, um agradecimento à prefeita e à secretária que confiam esse grande evento à Mostratec. Bom, para acontecer este evento, nós temos muitos colaboradores. 400 alunos voluntários. Nós temos 400 alunos voluntários como recepcionistas, tradutores, como ajudantes juntos aos cursos. Nós temos, também, em torno de 800 profissionais das áreas tecnológicas e educação que se voluntariam para ser avaliadores da Mostratec. Vejam bem, de novo, a palavra voluntária. Nós temos, também, 297 servidores públicos, empregados públicos da Fundação Liberato que participam desse evento e fazem, também, este evento. E, aqui, é importante destacar, importante destacar não posso deixar de falar da minha gente. Então, os professores que fazem seu trabalho, como todos conhecem, sala de aula, desenvolvem as pesquisas com os alunos e ainda fazem a organização da feira. E ainda fazem essa atividade extra. E esses professores têm, têm, as suas questões estão colocadas aí e eu acho que eles precisam ser ouvidos. E eles serão. Com certeza, a gente vai trabalhar para isso. A todos esses, só sou agradecimento, porque, sem essas pessoas, nós não teríamos a feira. Então, peço uma salva de palmas aos voluntários e colaboradores. além disso, também, para realizar um evento desse tamanho, nós precisamos de parcerias. Nós precisamos de instituições que acreditem no ensino, na educação, na ciência, na inovação, no empreendedorismo, para nos ajudar a dar o caminho a esses jovens. Então, tenho que agradecer ao Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia, que colocam o edital à disposição das escolas para que possam pagar e patrocinar as feiras de ciência Brasil afora. É importante essa iniciativa. Também, agradecer ao governo do Estado do Rio Grande do Sul, que, através da Secretaria da Educação, disponibiliza os recursos humanos, que somos nós, e apoia a Fundação Liberato neste evento. A Prefeitura de Novo Hamburgo, que, junto com a Secretaria da Educação, aportam recursos para a feira, recursos financeiros e humanos, e compartilham o seu evento, que muito nos orgulha de estar aqui. também o CFT, Conselho Federal dos Técnicos, o nosso conselho, o conselho dos nossos alunos, está aqui presente, junto com o CRT, os conselhos regionais. Temos também aqui o Banrisul, a Petrobras, com seus prêmios e patrocínios, a Marinha e o Exército do Brasil, mostrando a sua tecnologia, e também as universidades, as escolas, as empresas, que dão seus apoios, patrocinam e dão prêmios aos alunos. Temos mais de 30 prêmios sendo oferecidos aos alunos, de viagens a bolsas de estudos integrais para o ensino superior. A história que a gente fala de que a ciência dá caminhos. E aqui nós temos uma porta de entrada e uma porta de saída para esses caminhos. Também gostaria de dar um agradecimento especial a um parceiro que surgiu neste ano, o SEBRAE, que está aqui através do superintendente Godoy, porque aceitou o desafio em realizar, junto com a Fundação Liberato, este grande evento. E, com a experiência que essa equipe está trazendo, nós estamos fornecendo aqui uma melhor qualidade uma melhor estrutura para os alunos apresentarem seus projetos. E, pela primeira vez na história de 38 anos de Mostratec, devido ao patrocínio do SEBRAE e das outras entidades que eu citei, nós pudemos dar inscrição gratuita para todos os alunos de escola pública do Brasil. E isso fez com que nós saltássemos de 660 trabalhos do ano passado para 785 neste ano. E vamos aumentar esse número para o ano que vem. Com esse apoio desses parceiros, isso vai ser possível. Além disso, também é importante colocar que nessa co-realização com o SEBRAE estamos trazendo para dentro da Mostratec também um outro sonho. Nós sempre tentamos fazer com que os projetos dos alunos virem produtos, virem empresas, virem empreendimentos. Isso é bom para a cidade, isso é bom para o Estado, isso é bom para o Brasil. E nós, dentro das nossas limitações como instituição de ensino, nós sempre conseguimos apoiar até um ponto, até a saída da escola. Mas agora, com essa colocação de um parceiro novo que tem esse conhecimento, esse know-how de como transformar ideias em produtos, em empresas, estão também nos ajudando a que esses alunos ao saírem da Mostratec continuem os seus empreendimentos, trazendo a educação empreendedora para dentro da Fundação Liberata. Isso também nós reconhecemos muito. E, para finalizar, queria deixar uma mensagem aos protagonistas desse evento, que são os alunos e professores orientadores. Só tenho que dar um obrigado por não desistirem das suas ideias, por lutarem até o fim, por vencerem todas as dificuldades, por acreditarem em si mesmos, por quererem respostas e por apostarem que é possível mudar o mundo. É por vocês que estamos aqui e é vocês que nos dão o show. Grande Mostratec a todos. Obrigado. Agradecemos as palavras do diretor da Liberato, professor Ramon Hans. E agora vamos ouvir, então, o nosso co-realizador, diretor, superintendente do SEBRA-RS, senhor André Vanoni de Godoy. Boa tarde a todos. Eu vou simplificar o protocolo, até porque ele já foi muito bem feito pelo Luiz Eduardo e os agradecimentos porque eles foram extremamente bem feitos pelo Ramon. Mas eu quero, em nome justamente do próprio Ramon, cumprimentar a todos que estão aqui que foram citados, tendo em vista a importância que essa parceria com a fundação significa para o SEBRAE. E já de início eu quero expressar, então, a nossa satisfação em participar dessa iniciativa que nos é tão cara. Dedicado ao fomento do empreendedorismo há mais de 50 anos, aprendemos no SEBRAE que a cultura empreendedora para prosperar não prescinde de sua irmã siamesa à educação. Nenhuma sociedade progrediu na história contemporânea sem que tivesse como esteio uma sociedade assentada na autonomia e liberdade dos seus cidadãos. E uma cidadania livre e autônoma só se torna possível quando floresce a partir da consciência crítica que cada indivíduo tem a respeito de sua posição no mundo. Não é por outra razão que a própria Unesco quando trata dos fundamentos da aprendizagem do século XXI elege como pilares o saber conhecer, o saber fazer, o saber ser e o saber conviver. Saberes cuja construção depende de competências cognitivas que habilitam os cidadãos cognitivas e metacognitivas que habilitam os cidadãos a assumirem atitudes de protagonismo diante dos desafios que a vida lhes impõe. E foi com esse olhar que o Sebrae identificou na Mostra Tech uma oportunidade ímpar de contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes de sua própria autonomia. Nesse contexto com a acolhida especialmente da Fundação Liberato o Sebrae Rio Grande do Sul passa a assinar a co-realização da Mostra Tech também com a participação do Governo do Estado e da Associação de Pais e Mestres. E pelos olhares e habilidades dos jovens pesquisadores que aqui trazem seus projetos inovadores queremos polinizar a compreensão de que o empreendedorismo e a inovação são fundamentais na formação educacional preparando os jovens não apenas para o mercado do trabalho mas para serem agentes de transformação de suas comunidades. Queremos estimular uma cultura empreendedora onde professores e estudantes possam desenvolver habilidades críticas protagonistas e colaborativas que serão essenciais para suas jornadas pessoais e profissionais. Estamos comprometidos em potencializar a Mostra Tech como um espaço onde a educação e o empreendedorismo evidenciem sua interdependência proporcionando oportunidades valiosas para o crescimento e o desenvolvimento de todos os envolvidos. Queremos também desassociar a ideia de que a educação empreendedora necessariamente está vinculada à abertura de uma empresa quando antes disso trata-se de um caminho habilitador à cidadania plena autônoma e libertadora. A educação empreendedora é, antes de tudo, um instrumento de emancipação. Portanto, ao se aproximar da sala de aula a mentalidade empreendedora desponta como uma ferramenta única de transformação social que eleva estudantes e professores à condição de protagonistas de suas próprias histórias. Ao integrar a cultura empreendedora com o ambiente da sala de aula capacitamos o indivíduo e estimulamos a cultura da colaboração favorecendo também o coletivo. Da educação infantil ao ensino fundamental passando pelo ensino técnico e superior a cultura empreendedora pode e deve ser um estilo de vida uma mentalidade de quem pensa em soluções e oportunidades para melhorar o mundo à sua volta. Por isso o SEBRAE está aqui. Esse é o contexto em que nos unimos à Fundação Liberato. Portanto, como já disse, eu quero agradecer o acolhimento do SEBRAE para a co-realização desse projeto, oportunidade em que enalteço o primoroso trabalho da Fundação Escola Técnica Liberato Salsano Vieira da Cunha que ao longo dos últimos 37 anos transformou a Mostra TEC nessa potência para desenvolvimento educacional, científico e empreendedor. estamos gratos, Ramon, por poder fazer parte dessa jornada transformadora construindo junto a esses parceiros um futuro mais promissor para a educação, o empreendedorismo e a inovação no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos. Obrigado, superintendente Godoy. Queremos anunciar também a presença do diretor do Simaxino, o senhor Marlos, presidente da Câmara de Vereadores do Novo Hamburgo, o vereador Fernando Lourenço, também vereadores Enio Brizola, Gustavo, Fink e Cristiano Kohler. Com a palavra, a secretária de Junta de Estado da Educação, senhora Stephanie Escherensky. Obrigada. Acho que foi. Boa tarde a todos. é o meu segundo ano participando da abertura da Mostra Tech e eu gostaria de começar expressando a minha gratidão por poder participar deste momento. O Godoy falou aqui que alguns agradecimentos já tinham sido feitos, mas eu entendo que saudando todos que já foram citados pelo protocolo, vale ratificar a importância de algumas representações. Então, Prefeita Fátima, eu começo agradecendo a parceria do município de Novo Hamburgo na crença por um evento, por uma visão de sociedade de educação que nós compartilhamos e pela parceria que já foi construída ao longo dos últimos anos e que só se fortalece a cada dia. Então, em seu nome, eu agradeço a todos os representantes do setor público, tanto do nível federal, o nível estadual e dos níveis municipais. Godoy, preciso agradecer em seu nome a longa parceria que o Sebrae já tem com o governo do Estado e que representa não só o terceiro setor, mas também o setor privado que está empenhado em ampliar o conhecimento, em ampliar a potência e a capacidade, como você mesmo disse, dos nossos jovens e dos nossos estudantes. Então, em seu nome, eu gostaria de agradecer todos os outros parceiros, seja do setor privado ou do terceiro setor, que apoiam não só este evento, mas tudo o que este evento representa. E preciso agradecer, claro, ao Ramon e em seu nome toda a equipe, tanto da Fundação Liberato Salzano, mas não só a equipe da Liberato, mas a representação em termos de visão do que queremos, a todos os professores que trabalham com a Fundação Liberato, a todos os professores das redes públicas e privadas que acreditam no trabalho que é executado aqui e que confiam, Ramon, na Fundação para estar aqui hoje com seus estudantes, com as suas equipes, trazendo a responsabilidade do que é representar as suas redes. São 15 países, 22 estados, mais o Distrito Federal, o Estado inteiro do Rio Grande do Sul presente aqui hoje, celebrando o que nós temos de mais bonito, que é a capacidade e a potência da nossa gente. Ano passado, Ramon, eu falei sobre a importância do pensamento científico e como esse pensamento científico, ele é importante de ser desenvolvido desde os menores, desde a educação infantil e nós temos representação aqui na Mostra Tech que desde os pequenininhos a gente consegue desenvolver o pensamento científico e a visão crítica de mundo até os maiores. Esse ano, como o Godoy trouxe a questão do empreendedorismo, eu trago que junto com o pensamento científico, com a construção de uma visão científica, a gente também consegue desenvolver a visão protagonista dos nossos estudantes. E esse protagonismo, ele traz uma visão empreendedora, empreendedora não apenas no sentido de empresários e de mercado, mas uma visão empreendedora de inovação, uma visão de crescimento contínuo, de entender que a gente só cresce a partir de tentativas e práticas. As práticas experimentais, elas são realidade, graças a Deus, nas nossas escolas e elas permitem o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes. São as práticas experimentais que conseguem trazer e desenvolver os trabalhos que vocês conseguem enxergar aqui hoje. Então, eu gostaria de celebrar este momento como 38ª Mostra Tech em toda a sua grandeza e toda a sua representação, não apenas em nível estadual, mas em nível federal e reconhecido internacionalmente como uma representação do que os nossos estudantes e os nossos jovens são capazes de fazer. Então, o último agradecimento é sim aos nossos estudantes e principalmente aos professores que conseguiram orientar os nossos estudantes até aqui. Que junto com os nossos estudantes estão abrindo portas, abrindo caminhos e abrindo oportunidades. Porque, afinal de contas, o nosso papel aqui é esse. Gerar mais oportunidades, dar acesso a conhecimento e fomentar cada vez mais o empreendedorismo, a inovação e o pensamento científico nos nossos estudantes. Desejo a todos vocês que essa seja mais uma excelente edição da Mostra Tech, que represente tudo o que nós desejamos para os nossos jovens e que esse evento cresça cada dia mais. Entre o ano passado e esse aqui, eu já vejo um crescimento físico da Mostra Tech. Mas eu sei que intelectualmente a gente também está crescendo e a qualidade do que a gente está vendo de trabalho aqui também cresce junto com essa visão física. Parabéns a todos que construíram esse momento, que construíram esse evento e a nossa eterna gratidão e reconhecimento pelo trabalho de todos os professores e a valorização dos nossos estudantes. Muito obrigada a todos e um excelente evento. Obrigado, secretária. Agora nós vamos passar a palavra ao senhor Carlos Wagner Costa Araújo, que está representando o secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, que é o senhor Inácio Arruda. Uma boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite aqui, representando o secretário Inácio Arruda, a nossa ministra Luciana Santos, dizer que é uma satisfação o Ministério apoiar nesse evento tão importante que está ali na sua 38ª edição e dizer que não se encontra a história das feiras de ciência e das mostras científicas no Brasil sem a história da Mostra Tec. Movimento esse de feiras de ciência que inicia lá nos anos 50, nos anos 60, que tem um personagem muito importante que é o professor Mancuso, que é daqui do Rio Grande do Sul, já falecido, e é uma pessoa que pensou e que estruturou todas essas feiras de ciências e mostras científicas pelo Brasil. Aqui é o resultado do que se produz da ciência brasileira. Aqui é o resultado do que se produz junto à primeira infância, junto ao ensino médio, junto ao ensino técnico. Recentemente, nós tivemos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que aconteceu em todo o Brasil na semana passada, e um espectro enorme de feiras, de mostras, de atividade nos museus, de atividades nas universidades. E hoje, o presidente Lula está assinando um decreto-lei chamado Pop Ciência, em que vai unificar todas essas políticas de divulgação científica e de popularização da ciência. Decreto esse, que vai estar apoiando ali os clubes de ciência, que vai estar apoiando os professores que trabalham com mostras, que vai estar trabalhando os professores que trabalham ali com as feiras de ciências, fomentar laboratórios científicos, e a nossa expectativa é muito grande, está sendo assinada agora nesse momento, por isso que a ministra e o Inácio, o secretário Inácio não esteve presente aqui, mas a gente está à disposição, o governo federal apoia essa mostra aqui, assim como várias outras pelo Brasil afora. Muito obrigado, sucesso a todos, eu vou visitar a feira, viu, que está muito bonita. Obrigado, senhor Carlos Araújo. E agora, com a palavra, a nossa prefeita de Novo Hamburgo, senhora Fátima Dauti. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. perguntas, quando eu chego aqui, sempre nos pavilhões da FNAC, e vejo esse ambiente de Mostratec, eu tenho que dizer a vocês que é inspirador. Inspirador porque a Mostratec também faz parte da minha vida, tem um lugarzinho ali especial, A Fundação Liberato tem um lugarzinho especial. Eu fui aluna da Fundação Liberato. Meu filho foi aluno da Fundação Liberato. Eu fui mãe da Associação de Pais e Mestres da Fundação Liberato. Quando a Mostra Tech iniciou, um pouco depois, mas acompanhei o início dela, um pouco depois eu fui avaliadora voluntária da Mostra Tech. E, em seguida, como presidente já da Associação Comercial e Industrial, e quero aproveitar este momento para saudar o atual presidente, que está aqui, Diogo Loic, e o futuro presidente, Robinson Clay, que também foi aluno da Fundação Liberato. A gente estudou junto lá. Dizer que, naquele momento, enquanto presidente da CI, eu participei de todo o processo de trazer a Mostra Tech lá de dentro da nossa Fundação Liberato, aqui para os pavilhões da FENAC. E, quando eu entro aqui e vejo este ambiente, eu vejo que, a cada ano, a nossa Mostra Tech, que já não é mais nossa, é do mundo, a cada ano, ela está maior e melhor, professor Ramon. O professor Ramon era meu companheiro na Associação de Pais e Mestres da Fundação Liberato. Eu quero aproveitar e saudar aqui, então, o SEBRAE, que vejo que este ano, Godoy, nosso superintendente, o SEBRAE entrou forte aqui na Mostra Tech, e isso é de extrema importância, muito, muito importante mesmo. Saudar a todos os amigos que estão aqui, a imprensa, principalmente, vejo aqui o seu Mário Gusmão, que foi apoiador também desde o início. Eu tenho uma história com a Mostra Tech, mas o Grupo Sinos também tem uma história de apoio e muitos outros que aqui estão. Saudar os vereadores aqui presentes, nosso líder de governo aqui, o ICA, dos Reis, vereador ICA, e a todos, saudando ele, saúdo a todos os vereadores presentes. Temos também o nosso magnífico reitor e uma saudação especial ao professor Ramon, que está aí à frente da Fundação Liberato e exercendo um grande trabalho. É sempre um prazer participar da Mostra Tech, que é um dos maiores orgulhos da nossa cidade. Novo Hamburgo é a casa da maior feira de ciência e tecnologia da América Latina, que reúne jovens pesquisadores de 14 a 20 anos do Brasil e de mais de 14 países. Sabemos o quanto é difícil fazer ciência no Brasil. Muitas vezes faltam recursos ou estímulos para continuar com as pesquisas. É um trabalho que precisa de muito esforço e superação. Por isso, parabéns à Fundação Liberato pela Mostra Tech, que chega à edição de número 38. Parabéns também a todos os professores que são, ao lado dos pais, os grandes incentivadores dos nossos jovens cientistas. eventos como este valorizam a construção do conhecimento e ajudam a desenvolver uma geração investigativa e principalmente cidadã. Eu acredito na ciência e na tecnologia como ferramentas para inovar e atingir novas conquistas para melhorar a vida da sociedade. Quando surge uma nova ideia ou invenção que facilita a nossa vida, nem sempre valorizamos quem passou meses ou anos de sua vida desenvolvendo-a. Precisamos valorizar cada vez mais quem se dedica à pesquisa. Quero aqui deixar uma saudação especial e um incentivo a vocês, garotos e garotas tão jovens que se dedicam a encontrar soluções inovadoras para os desafios do nosso tempo. Precisamos de vocês. O mundo precisa de pessoas como vocês. Continuem. Vocês são motivos de orgulho para todos nós. uma boa Mostratec a todos. Que sejam três dias muito produtivos para quem é de fora da cidade. Eu quero deixar aqui. Sejam muito bem-vindos. Conheçam a nossa linda Novo Hamburgo. Venham mais vezes. Novo Hamburgo estará sempre de braços abertos. E quero também aproveitar e parabenizar a nossa Secretaria de Educação pelo trabalho que faz através da nossa Secretária Maristela com os nossos pequenos que estão aqui expondo na Mostratec. Então, bem, por favor, conheçam o trabalho destes pequenos, jovens cientistas. Nossas mentes brilhantes, com certeza, no futuro, na cidade de Novo Hamburgo. Parabéns a todos. E vida longa à Mostratec. Obrigado, prefeita Fátima. Queremos também anunciar a presença da deputada federal Daiana Santos, que é a vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Obrigado. Aos nossos parceiros, finalistas, orientadores, colegas, professores, funcionários. Na condição de coordenador geral da Mostratec de 2023, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer as parcerias e convidar a que vocês visitem os projetos a partir deste momento. Muito obrigado, boa tarde e até breve.